É o seguinte, quando eu falar vai, são vocês que vão tocar o foda-se nessa porra agora, entenderam? Vocês me entenderam ou não? Então, vocês, senhoras e senhores, acordam pra vida. Segura aí, galera! Segura aí! Vou! Dive! Fala! Segura aí! Segura aí! ! ! ! .. Vem que é rojo pra caralho? Eu rio! Não é não não Claro que eu vou dar aqui dentro da vida Eu vou dar É um baita Eu vou dar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? Valeu, muito obrigado por ter acabado de vocês e até a próxima!